Muito mais pra tentar brigar e numa aceleração de bola levantada, bola levantada, não é um time muito inspirado. Quando tinha bola, tinha muita vontade. O tal do gol pra melhorar o ambiente saiu. A partir dali o Vasco já dá um passinho pra trás. O ambiente fica muito mais no torcido do que exatamente no time em campo. E a partir dali você começa a ver que o Galo não tava tão inspirado. Aí na primeira bola do segundo tempo, se não me engano, menos de dois minutos, o Rubens combina com a Arana. Parecia que ia dar certo. Cruzamento pro Paulinho. Fica próximo do gol. E foi só também. Demorou um pouco mais. E aí é mata-mata. Aí começa a faltar perna pro Vasco que precisa brigar. Começa a faltar peça. A culpa é do Paiva ou a gente precisa olhar pro banco e entender o que se tinha no banco e o que se tem de perna e de fico? Então acho que é um pouco cruel querer dizer que o Vasco não foi a final por causa do Rafael Paiva. É um recorte muito ínfimo. O Vasco foi a semifinal por causa dele. Então pegar o rapaz pra Cristo. O rapaz que não sabia ser de pequeno. Acho que foi muito pelo Verrete e pelo goleiro, né? Muito. Mas o Verrete e o goleiro já estavam lá e ele pega o time com terra arrasada. O Paiva é o grande nome pra mim, a grande revelação de treinador do Brasil nesse ano. Mas vem de quantos jogos sem ganhar? Vem, chega uma hora que sente. Mas ele trazer o Vasco até onde ele trouxe e ter o Vasco numa situação razoavelmente confortável no Campeonato Brasileiro, nada indicava isso. Absolutamente nada indicava isso. O Vasco, a realidade do Vasco, quando você olha pro 2024 e pro que o Vasco não fez, deixou de fazer, ela é muito mais essa das últimas semanas do que o Vasco que subia na tabela do Brasileiro, vencia, fazia 4x1, 2x0 em times muito mais fortes, avançava em Copa do Brasil. E talvez tenha criado uma falsa sensação que tudo bem, porque o trabalho tem gente... Agora, quando você chega numa fase ali de jogo, que você precisa entender, o Vasco talvez tenha começado a negociar muito mais uma falta de folha, que talvez os pênaltis começassem a ser interessantes, porque foi assim que o time chegou ali, você precisa entender que do outro lado tem o Hulk. O Hulk é pago pra isso, o Hulk está ali pra isso. O Galo tem um time muito mais qualificado pra nesse momento agudo, que o coletivo não funciona, talvez o individual não resolveu. E isso é parte do jogo. Não é que o Vasco foi envolvido, tomou 4x0, o desenho tático. Eu achei que o Paiva foi mal, por exemplo, contra o São Paulo. Eu achei que uma ideia que se forçou muito, que todo mundo falava, pode gostar ou não, Paia e Coutinho, desenho tente. Ali a gente poderia debater o que o Paiva fez ao longo da data FIFA, e nem acho que foi só Paia e Coutinho. Me parece que ele testou alternativas, viu? Agora, hoje, hoje acho que não. Inclusive, o Vasco tenta, como pode, se defender bem contra uma linha ofensiva de muita qualidade. Você não vai o tempo inteiro tirar o espaço do Hulk. Mas o Léo, e eu tenho muitas críticas ao Léo, mas o Léo, durante muitos momentos, tirou o espaço do Hulk. O Hulk teve dificuldade pra jogar. O Hulk emocionalmente sentiu a pegada. Tudo reclamava muito com o juiz. A bola chegava truncada, o campo escorregadinho. Mas, em algum momento, o Hulk vai ter mais qualidade que a linha defensiva do Vasco. Isso é normal. Não é que se chegou, nossa, todo o cenário montado pro favorito Vasco avançar e o Rafael Paiva não deixou. Não acho que seja por aí. É claro que é difícil querer pedir racionalidade do torcedor que, por um momento, sentiu o gosto ali de uma final absolutamente inesperada, vamos ser sincero. Por um momento, sentiu e acabou se deparando com a realidade. Tem o Hulk ali. Tem um domínio rápido, uma finalização. Só pra exemplificar, né? O Vasco sente muito, sofre muito, nesse momento, com os desfalques de jogadores do nível D, Adson e David. E pra um elenco que não é vasto, né? Um elenco que não tem jogador sobrando, isso também tem um peso grande. Mas que são melhores do que os que ocuparam suas respectivas posições. Claro que em alguns jogos, a opção passou a ser o Pumita de ponta, né? Hoje, por exemplo. Agora, o que me chamou a atenção, e é claro que tem tudo a ver com o que o Bertozzi disse do All-Win, o time estava descansado pra jogar, que ele não mexeu em ninguém, não fez uma substituição. Fez mais pro finalzinho do jogo. Tinha feito um empate. Não, tirou com 90 minutos o Hulk e o Paulinho. Mas aí já tinha empatado. Aí, com 90 minutos, 88, sei lá. Mas até então, estava levando pros pênaltis. E nem falar, vou pôr o Vargas aqui, mais um atacante, sei lá. Talvez até no desespero. É o que todo mundo faz. Ah, vou tentar. Será que eu vou deixar ir pros pênaltis e tal? Vou tentar, ele não mexeu. Se vai, se fica no 1x0 e vai pros pênaltis, talvez a gente estivesse falando, e o Atlético perdeu, se talvez a gente estivesse falando mais do Milito. Pô, será que o Milito não podia ter tentado, sei lá, alguma coisa diferente nesse jogo? Ficou o tempo todo com esse time. Mas é que o time estava descansado, né? O time estava descansado, ao contrário do Vasco, que fez todas essas mudanças. O Pae também só entra depois, que já estava 1x1, porque até imaginava que o Vasco estivesse acreditando que o jogo iria pros pênaltis ali e que o Pae entrasse antes pra bater pênaltis. E é natural, né, presidente, que quem tem esse retrospecto e quem tem um goleiro tão seguro nessas horas e que comece a ver o jogo já, o time cansando, o nível do adversário, por mais que você esteja em casa, você está num território confortável ali. Então dá pra entender a postura que o Vasco assumiu. E sobre o Galo, até pra entrar no tema que você queria entrar, Dani, eu acho que às vezes você quer levar o jogo, assim, às vezes até pra cansar o adversário. E o Atlético é um time que no Campeonato Brasileiro está no meio da tabela muito em função de quê? Defensivamente, o Atlético é um time que raramente passa um jogo sem levar gol no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu alguns jogos nesse campeonato, levando três, quatro gols. Por isso que está tão longe das primeiras posições. A versão Copa fora de casa tem sido uma versão diferente. Tem sido um time mais cauteloso, mais cuidadoso. E contra o São Paulo funcionou, não levou o gol, até fez o gol no final. Contra o Fluminense, levou o gol no final. Mas claramente era um jogo que a ideia era tentar, pelo menos, empatar. E hoje, com essa vantagem, eu acho que era mais ou menos normal. O Vasco sobe as linhas, o Vasco pressiona, mas até o pênalti não era um assédio completo ao gol. Não é que o Everson estivesse trabalhando muito. O Everson trabalha até mais depois do gol de pênalti. Ele faz uma bela defesa do que até ali. Então, eu acho que o jogo, até o pênalti, ele não estava confortável, mas acho que estava mais ou menos dentro do que o Atlético imaginava. Ninguém acha que vai decidir em São Januário sem sofrer, sem ser sufocado, sem que o adversário cresça com a torcida do lado e vá para cima. O que eu acho que muda um pouco a dinâmica do jogo é o pênalti, o gol. O pênalti faz parte do jogo, mas a partir dali e do segundo tempo... O que não faz parte do jogo é se demorar cinco minutos para marcar um pênalti. Daqui a pouco a gente fala disso. É até mais do que isso. Está cronometrado, daqui a pouco a gente mostra. Mas eu acho que o Atlético teve o mérito de recalcular a rota, de no segundo tempo ter uma outra postura e entender que, sendo o time com melhores jogadores e até mais inteiro fisicamente, dava para buscar. E claramente o Atlético não entendeu que os pênaltis eram uma boa. Não entendeu. Entendeu menos que o Vasco que os pênaltis eram uma boa e acho que acabou premiado por isso no final. E quando você tem muito mais qualidade com o adversário, é a lógica, né? Sim. A chance que o adversário tem é no pênalti. A chance que o Galo tem é na bola. Na bola não estava indo. Então, para o Vasco é isso. Tirar da bola e tentar levar... Mas por isso que me chama a atenção tanto que ele demorou para mexer o milito. Ele demora para mexer. Para quem estava achando que poderia ter uma desvantagem no pênalti, Mas isso também não tem a ver com a estratégia dele de meio de semana, porque a gente falou muito no meio da semana também de como o Vasco vai para o jogo contra o São Paulo com os principais jogadores e como o Milito opta por descansar os jogadores que poderiam fazer falta. Tinha muita gente suspensa, como era o caso do Hulk. E quem estava voltando de data FIFA, bem ou mal, teve um tempo ali, né? Acho que passa muito por aí, Mauro, essa coisa de não fazer as trocas. Estava todo mundo inteiro. É, não, então... Você diz mais de função tática. Não, eu não tiraria Paulinho e Hulk até o último minuto, enquanto eu não tivesse conseguido alguma coisa. mas eu escolheria um outro para colocar um atacante a mais. Ah, tá bom, hoje não tinha o Davison, que é o cara que está fazendo sucesso no momento. O Allan Kardec não está fazendo sucesso. Tá? Eu penso no Vagas, que estava ali, que é um atacante experiente, que esse poderia ser um a mais, mas sem tirar o Paulinho e o Hulk. E dentro dessa linha, de que para o Atlético talvez não estivesse confortável ir para os pênaltis, porque ele é o time mais técnico e tal. Então, se não acontecesse isso, ou se o Vasco vencesse nos pênaltis, talvez o torcedor do Atlético fosse questionar mais o Milito do que será questionado, mas sempre quem perde é mais questionado, como será questionado o técnico do Vasco. Mas, assim, resultado normal, né? Esse 1x1, resultado normal, só que tinha uma vantagem no primeiro jogo. Então, passou, passou o Atlético, vamos ver o que vem pela frente. Qual que é o balanço do trabalho do Milito pensando nessa sequência, né? Agora tem uma Libertadores pela frente, tem uma Copa do Brasil esperando um adversário entre Corinthians e Flamengo para a final. Assim, quão seguro a gente já pode dizer que é esse trabalho, Eugênio? Porque ele variou muito recentemente, né? Então, assim, qual o balanço agora depois dessa classificação? Ah, eu acho que é um trabalho que tem as suas bases definidas, tem os seus conceitos, faz ajustes, faz mudanças, traz algumas ideias diferentes para lidar com situações de dificuldade que ele enfrenta. Mas, você perguntou em segurança, não me transmite segurança. Ele foi, ele passou, para mim ele tinha, assim, uma situação diante do Vasco que ele era notoriamente superior ao Vasco. ele tem jogadores no nível médio, bem acima do que o Vasco tem, mas acho que sofreu demais. Não exatamente no jogo de hoje, porque a gente sabe que o jogo de volta, fora de casa, torcedor do Vasco muito concentrada naquilo, muito ligada para ajudar o time. Mas, por exemplo, eu acho que o resultado que o Atlético trouxe para o jogo de hoje foi um resultado pequeno. jogando em casa, ele não poderia ter saído atrás no placar, não poderia ter tido aquele início de jogo que permitiu o Vasco controlar as ações e fazer o primeiro gol. Só daí que ele vai buscar o resultado. Aí ele mostra o futebol que tem. Vira o jogo. No segundo tempo, para de novo. Então, é um time que não tem uma confiança, não me traz uma confiança, de ser regular ao longo de 90 minutos. Ele não consegue, a gente não olha para o Atlético que sabe que ele vai jogar na mesma batida, na mesma pegada o tempo inteiro. Ele tem momentos do jogo que ele desaparece, que ele baixa a intensidade. E isso para momentos decisivos agora, que vem semifinal de Libertadores, final de Copa do Brasil, não dá confiança de que ele vai ser campeão. Ele pode ser campeão, mas não dá confiança de que ele vai ser campeão. Uma coisa assim, por exemplo, qual é a cara do galo hoje? Qual é a cara do galo hoje? Acho que menos intenso do que a maioria das pessoas esperava. Não, não. A cara do galo. Porque, por exemplo, a última vez que tive um galo bem protagonista foi naquele ano que ganhou um brasileiro. Não, em 2021. 21, tá. Recente agora. Poderia não dar certo. Poderia ser derrotado. Um mata-mata pode custar, mas você sabia exatamente o que se fazia ali, o que se buscava. O galo, a gente já viu um galo de posse, de muita chegada, de inversão de jogo, de busca, de troca de posicionamento do Arana. A gente já viu o galo mudando um pouco a convicção do Milito para defender mata-mata, que é o que o Léo fala de all-in nas Copas. A gente já viu um galo inseguro diante de um time, como diz o Eugênio, notadamente inferior. Então, eu não me sinto, por exemplo, seguro para falar a cara do galo na ida contra o River vai ser essa. Ele pode ter várias caras. Ele pode ter uma grande atuação em casa porque ele sabe os caminhos. Só que você hoje não consegue virar e falar não, a gente sabe que o galo vai entrar e fazer isso porque está muito claro que esse tipo de jogo ele entrega isso. Não. Ele virou um galo híbrido, tem formas de construir, mas ao mesmo tempo virou um galo de não tanta constância. Hoje, se o galo tivesse uma cara muito definida por um jogo de defender vantagem contra um time inferior, ele não teria passado o que ele passou no primeiro tempo. É muito bacana o ambiente de São Januário. Favorece o Vasco. A pressão é grande. Tudo que o Vasco poderia fazer era muito mais na base da transpiração do que da inspiração. Mas, visto que é o galo, que é o milito e o que vai se pleitear nesse meio de semana, o Vasco poderia ter um pouco menos de susto naquele primeiro tempo. É importante diferenciar também o galo da Copa do Brasil do galo que vai jogar a semifinal da Libertadores. Porque tem uma peça que, para mim, é decisiva na produção ofensiva do galo, que é o Davidson, que não joga a Copa do Brasil e que tem sido importante quando está em campo porque, ah, mas o Davidson é tudo isso, é um jogador que hoje preenche uma lacuna no elenco do Atlético que, quando ele não está, o time tem dificuldade de ter essa referência na área. Tem um jogador que é o homem que vai povoar a área, que vai fazer os gols, mas que também, em alguns momentos, vai atrair marcação, vai fazer pivô, vai facilitar a entrada de trás do Paulinho e que vai ser alguém que vai receber as bolas do Hulk. O Atlético, acho que se dá para definir uma coisa, e não é de hoje, não é do Milito, é o Atlético dos últimos anos, é um time dependente da qualidade do Hulk. A gente já vai voltar a falar desse Atlético, mas agora a gente volta para o Vasco porque...